Ai ai Chicolas, temos um caso aqui bem sério rapaziada Envolvendo a influenciadora Cynthia Chagas, a gente já reagiu a ela aqui nesse canal Quando ele ainda era o canal de cortes, a gente reagiu na entrevista que ela fez com o Carlos Piloto Depois dá uma pesquisada, aí Michael Kister, Carlos Piloto, tem a entrevista dela Então esse foi o contato que eu tive com ela, ela era uma pessoa que estava bajulando ali bastante o Carlos Piloto Mas no mais, aparentemente ela é uma influenciadora mais conservadora, tudo mais E ela estava num casamento junto com o deputado Lucas Bove E ela fez acusações muito graves aqui contra ele, do nada, do nada Eles já tinham se separado, tinha um tempo sim que tinham se separado E surgiu isso aqui, vamos entender melhor rapaziada, o caso aqui da Cynthia Chagas, vamos ver Fim do casamento da influenciadora Cynthia Chagas com o deputado Lucas Bove Envolve acusação de agressão Motivo por trás da separação entre comunicador e político foi revelado Cynthia Chagas se pronunciou recentemente sobre o fim do casamento com o deputado Lucas Bove O anúncio da separação foi feito em agosto desse ano, cerca de três meses após a cerimônia que aconteceu na Itália E eu lembro que ela tinha feito até um post no story dela falando sobre se separar e tudo mais Um post bem bonito até O caso se trata de mais um episódio de violência doméstica Segundo o portal Leo Dias, que teve acesso ao boletim de ocorrência É cara, e o caso lá do outro rapaz, o MC, deu em nada, né? Deu em nada, não estávamos sem Twitter, né? E está lá o rapaz Caralho Caralho O objeto caiu no chão e bateu em seu membro, lesionando-a Em outra situação, ele supostamente jogou uma garrafa de água mineral na educadora e ameaçou queimar as coisas da então mulher E... enfim, agora eu vou mostrar... ela expôs prints, expôs imagens, tá rapaziada? A gente vai ver aqui, então... é... tem... alerta de gatilho, né? Falar isso aí, rapaziada, porque é um negócio pesado, então... fica aí, sua conta e risco Vamos ver aqui, ó Temos fotos e prints aqui, o Leo Dias conseguiu E foi enviado ao portal dele, que é o portal Leo Dias Obteve acesso exclusivo a prints de troca de conversa entre Cintia Chagas e o ex-marido O deputado estadual Lucas Bovi, do PL Hum... Em uma das trocas de mensais, a influenciadora reclama do comportamento de Bovi Ao apertá-la com força excessiva Ela mostra ao então namorado fotos de como ficaram suas pernas Após o comportamento violento do deputado What the fuck, caralho? Pesadíssimo, cara Ok, aí ela mandou uma foto dela roxa Amor, para de me apertar, sério A gente vai acabar brigando em algum momento Caralho, pra evidentemente ela ficar apertando ela Amor, não consigo Mandou um figurinho aqui Vai esperar dar ruim Não É que tô viciado nisso Caralho, o cara é completamente maluco, velho Ficava... Me enrolei aqui, depois falamos Te amo Também com o celular da mulher Nossa, olha, ela mandou mais fotos Não tem graça Olha como ficou Vontade de chorar só de olhar pra isso Por favor, amor Pare Tô pedindo Dá muita raiva de olhar Desculpa, amor Você tem toda a razão Vou parar Cara, eu preciso entender aqui Vamos ver É que tem pouca coisa aqui Pelo que tem de notícias sobre essas mensagens Mas aparentemente, né? Era um hábito que ele tinha ali Sei lá, eles estão deitados na cama E ele ficava apertando ali a coxa dela E ela falava Ai, para Aí depois ficava roxo Não sei, tá? Enfim Meio confuso isso aqui Mas, pô De qualquer maneira Bizarríssimo, cara Vindo de um bolsonarista Não me surpreendeu em nada Não entendi Ele deixou ela roxa E ela chamando ele de amor? Hum Sim, ué Sim, exatamente Pois é, né? Por isso meu comentário na postagem anterior Uma mulher, antes de se separar Ela tenta, de todas as formas Seguir com o casamento Acreditando na mudança do parceiro Só que, às vezes Soltar dói menos que continuar Comentário pertinente aqui Ela sou de família tradicional brasileira? Que defende pátria Família? Vai virar isso? O assunto? Vai ser sobre isso? Sabe o que é pior De toda essa história? São as próprias mulheres julgando ela Pois é É isso que eu tô vendo, cara Uma mulher Depois outra mulher E falando de ser bolsonarista O que isso tem a ver? É uma mulher sofrendo agressão, cara O cara pensando que vive Nos 50 tons de cinza E tem mais coisas assim, ó Lucas Bove Tentou controlar E ameaçou o término Com Cíntia Chagas Por frequentar a academia Então dá pra ver Que ela tava Com algum tipo de Presão emocional Ali com ele, cara Você me bloqueou? Aí, tentou, ligou Pode apagar a perna Arregaçada também Vai ser decente Daqui adiante Caralho Qual parte? Você sabe Para de se fazer de idiota Por favor Isso é o que mais me irrita Porra, bicho Vai ser Mano do céu, cara Cara, porque Sei lá É nada demais, cara Ela Pra chamar de fazer Exercício na academia, cara Que as pessoas postam Pra incentivar as outras Porque tem seguidores Que curtem E se inspiram na vida Da pessoa E vê, nossa Sei lá Fala de finanças Fala de não sei o que Também faz academia As pessoas se inspiram com isso As pessoas gostam Por isso que as pessoas postam Tem gente, obviamente Que posta pra ficar se amostrando Sim Mas são essas as pessoas Que fazem a má fama De postar foto de academia Tá ligado Postar vídeo de academia E tudo mais Mas que maluco inseguro, velho Porra Porra, que isso O cara Mano O cara tá casado com ela O cara é deputado O cara tem ela ali do lado E E Não é suficiente Não pode ter foto de De homem Nem nada do gênero As mulheres deveriam estar Aplaudindo a coragem dela Por ter saído de um casamento Como esse Mas sempre vão julgar, né Olha Eu sou de direita Bolsonarista Mas isso não é sobre política E vocês que ficam Metendo política no meio Saibam que esse tipo de homem Está em todos os partidos Verdade, cara Porque antes de existir Direita e esquerda Homem assim já existia, né Sim, até porque Teve o filho De um candidato Aí do outro lado Que É, exatamente A gente até trouxe aqui, né É A gente até trouxe aqui Mas não vamos nem entrar Nesse assunto aí Porque é mais de política A gente tá falando, né Cara Do filho do Lula Não teve nenhuma Olha aí Meu Deus Ela nunca foi indecente Tenho dó dela Prova-se que ela queria Esse relacionamento Tanto que o suportou Absurdo Muito absurdo, rapaziada E tem aqui mais sobre, ó Durante o jantar Lucas causava tensão em Chagas Fazendo ligações Controlando onde a ex-parceira estava Até mesmo fotos eram solicitadas Com o intuito de observar os seus passos Quando a ex-parceira contou Que se matriculou em uma academia Bodytech O vice-presidente da comissão de educação Surtou De jeito nenhum Para você arrumar um velho rico Olha isso, cara O horário que você malha Às 10 É a hora de velho rico Se você não Se você não Não sair da Bodytech Eu não vou ficar com você Mano do céu Nem tem ciúme De ela ver uns caras bonitos É velho rico Tá ligado? Jesus amado, cara Coisa Bisonha, cara Uh, cara Pesadíssimo, cara Veja mensagens que Cintia Chagas Enviou a Lucas Antes do término Vamos ver Lucas Não quero me encontrar com você E tampouco continuar a relação As agressões A sua necessidade De controlar o meu passo a passo E, pô Precisa colocar isso aqui Já aqui embaixo Já não tava bom Vamos lá De controlar o meu passo a passo A faca que você atirou Em mim Machucando-me Os beliscões Os hematomas da minha perna Os gritos Ao pé do meu ouvido E etc Acabaram com a nossa relação Aguentei muito Aliás Esperei pela sua melhora Você sabe Ou seja Expulsaram-me da sua casa Agredir-me Dizendo que só não me espancaria Por causa dos 6 milhões de seguidores Caralho Mandou mais mensagem aqui 6 milhões de seguidores Foram a gota da água E vai contra tudo O que nós pregamos Não há solução A não ser o divórcio imediato Caso você de fato mude Daqui a 6 meses Talvez possamos conversar Assim será possível ver Se é perene Mas no momento Não acredito na sua mudança E não estou disposta A esperar mais Você apresenta Disfunções comportamentais Com as quais não quero conviver Desejo-lhe o melhor Espero que você permita Que eu faça a minha mudança Na quinta-feira Dia 15 do 8 Pela manhã Conforme combinado Estou te bloqueando Blá 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 Porra, bicho Meu Deus Até pra discutir Essa mulher tem classe Eu estaria ofendendo A quinta geração dela Pois é, cara Depois de tudo isso Que ela sofreu Ela ainda consegue Mandar uma mensagem Assim Bem tranquila Vamos terminar Tudo mais Você apresentou Disfunções comportamentais Com as quais não quero conviver Será a minha forma De dispensar os tonhão Cintia relatou que Descontrolado Dirigindo-se ao apartamento Da influenciadora E surpreendendo com ofensas Puta, piranha Vagabunda Apaga esse vídeo Ele declarou Você não me merece Eu sou um homem direito O homem que vai consertar A sua vida Mano, seu homem é um atraso É um atraso na vida De qualquer um Meu Deus O cara não consegue Entender o cabelo Dele aqui Cara, sério É uma vontade De pegar um cara Desse Não dá Falar coisas Aqui Porque o cara é deputado Mas, pô, velho É um tipo de ser humano Desprezível Na moral, velho O cara é psicopata, velho Mesmo com a mulher Em estado vulnerável O ex-marido político Fez chacota da situação E não prestou O apoio necessário Quando o ex-companheiro Lucas viu a mesma Com um braço Apoiado em uma tipóia Fez chacota da situação E aí? Qual que é a frescura da vez? Não está doendo nada Você fica melhor de maneta Do que com os dois braços Não vi a cozinha Tão limpa Parabéns Cíntia chorando de dor Escutou o deputado Está chorando por quê? A personalidade da internet Respondeu que estava Se sentindo sozinha Ouvindo que dali por diante Seria assim Mano, eu fui perguntando Se ele sempre agiu Dessa forma Ou foi, tipo, Depois de um tempo Porque, tipo, assim O que essa mulher Viu nesse homem, cara? É bizarro O maluco doente, cara Isso aí é de família, cara O cara viu Alguém ser assim Na família dele Pai, mãe E viu com o normal E aplicou Ele ficou na personalidade do cara E o cara também não tenta Nunca tentou Ajustar qualquer tipo de Sei lá Quando o cara começou a ver Quando ele estava namorando Nos 16, 15 anos Que ele era um maluco E não quis entender Dali da raiz Aí o cara só vai se afundando Naquilo E vira um ser humano desse Né, cara Mas às vezes Nem tem como Consertar uma pessoa assim Testemunha diz Que Lucas Bovi Controlava até idas Ao banheiro De Cynthia Chagas Em depoimento A assessoria Da influenciadora Afirmou Que teria presenciado Algumas agressões Katni Ceceli A assessora Da Cynthia Há um ano Disse em depoimento Que desde o momento Que tomou conhecimento Que o relacionamento Da vítima Não estava indo bem Já presenciou Lucas menosprezando A vítima Falando que ela era Uma idiota e burra Que a vítima Fracassaria na vida E controlando Cynthia Em relação a coisas banais Como por exemplo Suas idas ao banheiro Antes de uma viagem Além disso A assessora Que convive com a influenciadora Diariamente Relatou ter presenciado O ex-marido Interferindo na rotina Diária dela Como questões profissionais Sobre o que ela publicava Em suas redes sociais E para quem ela fazia publicidade Em uma determinada ocasião Katni relatou Que estava no carro Com os dois E Lucas repreendeu A então esposa Dizendo Você vai falar de novo Da sua vida Como sua vida é maravilhosa De uma forma jocosa E de maneira que teria Deixado-a desconfortável A testemunha ainda Disse que no dia 2 de agosto Desse ano Cynthia tinha uma publicidade Para fazer de um casamento Em Ribeirão Preto E teria de usar vestido Para o trabalho Ela postou uma foto Com o vestido da marca Da marca E Lucas Falou que era para ela Retirar a foto da internet Pois estaria aparecendo O bico do peito Ainda de acordo com o depoimento Naquela mesma noite A vítima Mas mano Porque vai se fuder Não sei nem o que ficou Vamos lá Ainda de acordo com o depoimento Naquela mesma noite A vítima entrou em contato Pedindo que a assessora Achasse o motorista Para voltar a São Paulo Sem ter entrado em detalhes Nesse primeiro momento Kathleen conseguiu o motorista E quando retornou Para informá-la A amiga Lhe contou Que tinha discutido com o Lucas E que ele tinha expulsado Da festa de casamento A mesma onde Jair Bolsonaro E Michele estiveram Feito gestos agressivos E durante a discussão A puxou pelo braço Sem deixar marca Bom Esse cara Ele se pronunciou No Instagram dele Não sei o que O que daria Para se pronunciar Sobre isso Esse merda aqui Rapaziada Falou alguma coisa Na história E o cara ainda É parasita Né Pega dinheiro Do povo O salário João Botou biblia Tinha que ser Né Esse aqui Se não me engano É É da Verdade E a verdade Vos libertará Deixa eu ver se é mesmo Conhecereis a verdade E a verdade E os libertará João 8 832 Qual que é isso aqui É aí ó E conhecerão a verdade E a verdade Ou se libertará Ainda acho que tá na razão Né cara Isso que é foda Ai ai rapaziada Bom No mais é isso Trazendo um caso aí Um pouco mais Notícia é notícia Sem piadoca Sem nada É isso Valeu Tamo junto Se inscreve Se inscreve